Começou, vem. Extensor radial do carpo. Calma! Extensor radial do carpo. Extensor digital comum. Extensor digital lateral. Unar lateral. Unar lateral. E aqui, flexor unar do carpo. Flexor unar do carpo. Cabeça unar. Flexor unar do carpo. Cabeça umeral. E embaixo desse? Embaixo desse aqui já é parte do flexor profundo dos dedos. Tá, aí aqui nessa parte... Tem mais? Vocês já acabaram? Nessa parte a gente não sabe. É. Também na adição do corpo. Vasto lateral. Aqui você vê parte do adutor. Onde mais você vê esse adutor? Você quer filmar? Você vai ficar... Ah tá, peraí. Ó, adutor também, ó. Essa é a parte medial do adutor. Adutor. Eu também não. Adutor. Pequitinho. 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 Mas tem, tem pequitinho um pouco. E o sartório está onde? Sartório cranial. E sartório caudal. Ok? Vasto lateral. Olha aqui, ó. Na frente aqui, ó. Aqui, ó. Bem onde que eu estou contando com a tesoura. Tem uma divisãozinha. Uhum. Esse é o reto da coxa. E abaixo desse reto da coxa vai ter o intermédio, tá? Que é a outra cabeça do quadríceps. Uhum. O bíceps da coxa. Uhum. Esse acho que eu nem que aparto assim. O adutor caudal da coxa. Ali eles chamam, acho que de adutor crural caudal da coxa. Esse mesmo. Nervo isquiático. Vai cair? Não sei, talvez. Tensor da fáscia lata. É. Dividido em duas cabecinhas aqui, tá vendo? Dois ventos. Vamos na porção caudal. Semitendinoso. Semimembranoso. O membranoso dele está lá embaixo. Semimembranoso. É. E grácio. Esse semimembranoso, que se não me engano, é dividido em duas, duas porções ali. É que lá no porco dá pra ver direitinho, tipo, fica na parte de trás, assim, sabe? Aham. Aqui já é o quinto. Aí é mais caro. Semitendinoso, semimembranoso e grácio. Grácio. Homeboy. Aqui. Ok? E os músculos da perna. Aí é esse tibial cranial. Cranial. Tibial cranial. Extensor longo dos dedos. Cibular longo. Flexor digital lateral. Flex... Flexor digital lateral. E abaixo desse você tem o flexor digital lateral profundo. Aí o extensor superficial é de trás. Esse aqui é o extensor? Não. Aí o flexor superficial é esse aqui, ó. Que tá entre as duas cabeças do gastroquinêmio. Você tem uma cabeça lateral do gastroquinêmio. Então esse, né? E aqui eu não tô... Você não vai conseguir ver, mas eu tô conseguindo calpar. Tem a cabeça medial. Tá. Do gastroquinêmio. Entre esses dois tem o flexor superficial. Não. Super... Flexor superficial dos dedos. Isso tem só. Esse aqui. Que é a flexor longa dos dedos. Fibular longa. Fibular longa é esse aqui? Esse terceiro aqui, ó. Aí esse aqui. Tá. Fechou, gente. Tá. E aí... Aqui, ó. Poplípeo. Tá. Mas tem isso. Aonde? Tá bem atrás de joelho aqui. Músculo poplípeo. Importante. Subcabício. Tá. E aí na cabeça... Não tem lugar que diz, ó. Tipo, o que que ela pode fazer? Tem uma sugestão. Na cabeça. Músculo masseter. Então da bochecha. Glândulas salivares. Principalmente a parótida. Tá aqui. E aqui, ó. Ducto parotídeo. Ou canal parotídeo. Ele passa em cima da sacra. Onde vai desembocar lá atrás o carto dentro molar. É secreção salivar. Tá. Aqui. Orbicular da boca. Aí, ó. Orbicular da boca. Músculo zigomático auricular. Músculo mentoniano. É o do queixo. É o do queixo. Lembrem que o foramento mentoniano tá ali e o músculo mentoniano tá ali também. Aqui no meio, ó. Músculo miloioide. E aqui, ele é rodeado por dois músculos. O músculo digastro. O músculo digastro com o músculo digastro. Não tá bem dissecado, mas pelo menos esse lado dá pra ver bem. E esse aqui, ele infonou do mandibular. Aquele lá que tem aqui na traqueia. Embaixo do estermioide. Embaixo do estermioide. Embaixo do estermioide. O estermioide prático. Aí é o time que se estende até aqui. Só tem animais jovens. Então, animais mais velhos. Isso é incomum. Aí é o estermioide. O estermioide prático. Estermioide. O estermioide. O estermioide. O estermioide. E abaixo dele, aqui ó. Vocês conseguem ver? Tá uma meleca ali. Belíssimo. E o estermioide. Lembrem do porco que vocês lembram do estermioide? Que corre bem, bem... Acima da traqueia. Então, no cão é um pouco diferente. Ele corre mais lateral. Entendi. Mas é o mesmo. Tá. Aí aqui no abdômen. Bom, aí aqui tem o... Faz parte do trapézio ainda aqui, tá vendo? Aí essa parte do trapézio cervical e o trapézio torácico. Trapézio cervical e o trapézio torácico aqui. Esse aqui ainda faz parte do cleio do braxo cefálico. Desculpa. Braxo cefálico, cleio cervical. Tá. Daí, é... Embaixo tem o homboide. Tá de luva? Tô. Me ajuda a virar? Só tem uma luva. Me ajuda a virar? Oh, shit. Merda! Aqui, ó. Músculo homboide. Tá. É, que nem no corpo. Porque esse negocinho... É. É, achei ele me falou no descapular. Músculo homboide. Não tô nem... É. Ó, músculo... Homo transverso. Aí tem ali o... O homo transverso é, ele é meio embaixo do braxo cefálico, é isso? Ele fica embaixo do braxo cefálico. Ele passa por baixo do braxo cefálico. O que mais? Daí o deltóide. Deltóide porção escapular. Deltóide porção escapular. Deltóide porção acromial. Escapular acromial. O músculo do acrom... Escapular acromial. Escapular acromial. E daí o tríceps. Tríceps cabeça lateral. E o estéril. Tríceps cabeça longa. Aqui, ó. Essa bolinha também faz parte do tríceps cabeça longa. Tá. Então aí tem o... E... E assim... Aqui, ó. Esse músculo bem delgado aqui, ó. Tá. Esse é o músculo tensor da faixa do antebraço. Milioide aqui, mas na parte de cima. Isso. Esse é bem fininho aqui. Ele é bem delgado. Muita gente tira já na... Não bater a pena. Vamos virar de novo? O que que eu ia mostrar agora? Aí tem o... O deltóide. O deltóide já mostrou? Ah. Eu ia mostrar... Tava mostrando os do gato. Nossa. Ó. Vasto cabeça... Cabeça medial. Aqui faz parte do tensor da faixa do antebraço. Lembra que eu falei pra vocês? Aquele fininho que eu rebati ali. Aí... Aí... Aqui. Deixa eu ver. Músculo bíceps do braço. Ah, esse é o tal do bíceps. É. Deixa eu ver. Você dá pra ver no corpo. Ó. Músculo braquial. Músculo braquial. Músculo bíceps do braço. Tá. Parte inferior e externo. O bíceps braquial. Uhum. E o braquial. Fechou? Fechou. Ah, eu não mostrei aqui dentro pra vocês. Olha aqui. Pronador redondo. Esses dois que eu mastigo aqui. Flexor radial do carpo. Flexor digital profundo. E esse flexor digital profundo tem um monte de cabeças, tá vendo lá dentro? É. E o flexor superficial dos dedos. O flexor digital superficial. Daí, aqui atrás, flexor unar do carpo, cabeça unar, flexor unar do carpo, cabeça unmeral. Externo, você? Tá ótimo. Externo. Tá. Mastóide. É isso. Olha aqui, eu tenho... Muito obrigada. E daí depois... Vocês vêm pra mesa depois daí? Que o pessoal que é limpado tá indo já. Mas vocês estão nessa aqui daí.